Pessoal, há 30 anos, Ronaldo Esper, você disse ao Shopping News que a mulher brasileira não tinha sorte de contar com bons criadores de moda. Denner e Clodovil gostariam do que você disse? Bom, naquela época também eu já estava costurando, que já são 50 anos, né? Eu vou contar uma coisa para você, Abujan, que eu nunca falei publicamente. Na verdade, eu te falei isso, que eu comecei observando o Tias, desenhando, eu tinha um talento natural para isso e tudo, mas eu acho que nós três que começamos praticamente essa coisa da alta costura brasileira, eu sou o último, né? Porque eu também era o mais novo. Nós estávamos procurando, na verdade, uma ascensão social, de uma forma ou de outra. Nós queríamos estar ali, onde estava aquela elite. Eu acho que nunca ninguém confessou isso, mas nós três começamos por causa disso. Agora, quando eu disse para você que não existia grandes estilistas nessa época, é porque nós não estávamos muito ligados nisso. A gente estava querendo, era acender, né? Agora, você e Clodovil se diziam muito amigos, mas brigaram muito na justiça. Ainda estamos brigando, ó. Que bela amizade, que bela amizade. Mas é estranho, porque pessoalmente nunca brigamos. E, de repente, o Clodovil falava umas coisas minhas, o negócio começou com ele. Ele falou um negócio meu muito forte para o Amaury Júnior, aí eu o processei. Ganhei. Ganhei pós-morte. É, o espólio dele me deve dinheiro. Que eu, inclusive, estive lá e disse que não queria o dinheiro. Que o dinheiro ficasse para a Fundação Clodovil. Como eles apelaram, daí a minha advogada falou, ah, é? Então, nós também vamos apelar. Eu não quero isso que eles ofereceram para você. Agora eu quero mais. Só que agora eu não vou dar mais também para a Fundação. Eu dei um retrato para a Fundação, pintado a óleo do Clodovil, de 1968, feito pela Noemi Mourão. Eu fui o primeiro a doar para o Instituto Clodovil. Por quê? Ah, bom, você falou, nós brigávamos. Não era bem assim. Como é que eu poderia te dizer? Uma semana antes do Clodovil morrer, nós conversamos muito pelo telefone. Discutiram? Não, nunca discutimos nada. Quem discutiu eram os advogados. E depois de uma semana ele morreu. Daquela forma estranha, né? Eu acho que o Clodovil foi assassinado. Se foi um crime político, não sei. Mas, para mim, essa morte cheira muito estranha. Eu encontrei com ele em Brasília, ele estava muito doente. Estava muito mal. Sim, doente, sim. Estava se sentindo muito mal. Sim, doente, sim. E ao médico, diariamente, problema. Atenção.